Em continuidade a essa mesa, tem a palavra, neste momento, o Sr. Cláudio Salles, que é presidente do Instituto Acende Brasil. Enfim, o que eu vou fazer, até me valendo das apresentações que já foram feitas, é tentar olhar de uma maneira um pouco mais detalhada a questão específica do setor elétrico, notadamente no que diz respeito à contribuição do setor elétrico na produção de gases de efeito estufa. Definições, eu vou passar por ela, ficou aqui apenas para registro. Enfim, qual é o desafio que nós estamos também para registro, esses são os dados mais famosos, que corroboram totalmente, de forma sintética, o que disse o professor Matar há pouco. Enfim, a temperatura global aumentando e a produção, em partes por milhão, de poluentes também. Enfim, esse desafio, o risco enorme de que a temperatura média global chegue a 15,5%, estamos nos aproximando dela, é o desafio que está presente. E vamos olhá-lo, então, do ponto de vista do nosso setor elétrico. Antes, porém, ainda de dados globais, um pouco do retrato mais recente, aí é dado de 2011, o que está acontecendo com os diversos países. Eu anotei aqui, na minha cópia, o que tem a evolução, por exemplo, na China, comparando com os dados de 2005, esse número que está aí, revela um crescimento de cerca de 40%, 40% de produção de gás de efeito estufa na China, nesse período de 2005 para cá. Estados Unidos manteve-se mais ou menos igual, e outro número igualmente espetacular do que o da China, mas no bom sentido, é o número do Brasil, que teve uma redução, agora, esse número de 2011, como eu falei, agora está um pouco maior, mas da ordem de 1 bilhão, 490 milhões, uma redução de cerca de 30% em relação ao número que nós tínhamos em 2015. Desculpa, em 2005. Ainda olhando para o Brasil, comparativamente com o mundo, do ponto de vista da produção de gás de efeito estufa, vale a pena relembrar esses dados que todos vocês conhecem, porque eles dão o contexto do que eu quero dizer a seguir, inclusive do ponto de vista das propostas. a coluna da esquerda é o que acontece no mundo, da direita o Brasil, e vocês veem pelas cores que há um contraste muito grande entre a realidade global e a nossa realidade. Começando com a energia propriamente dita, no mundo e no Brasil, a energia é entendida e não a produção de eletricidade, mas a energia consumida na indústria, nas residências, etc. Depois, nós temos a produção de eletricidade, onde aí sim destaca-se uma diferença muito grande do Brasil em relação a outros países. 4,5%, 4,5%, enquanto no resto do mundo os números são assustadoramente maiores. também eu chamo a atenção para o que foi mencionado aqui, a agricultura no Brasil tem uma parcela muito grande e o uso da terra, que é aquela última camada que ali está anotado, porque dado 2011 dá ordem de 20%, hoje já nos foi informado pelo Adriano que teria caído para próximo de 15%. Aí foi onde o Brasil fez um avanço muito grande e onde, enfim, boa parte da responsabilidade pela redução espetacular que nós assistimos nos últimos 5, 6 anos, tenha de fato acontecido. Ainda olhando mais de perto agora, a matriz elétrica brasileira. A produção de eletricidade, o contraste com o resto do mundo é muito favorável, positivamente favorável ao Brasil, do ponto de vista da sustentabilidade da nossa matriz. Nós temos 82% de eletricidade produzida a partir de fontes renováveis, enquanto que o mundo tem cerca de 21%. A predominância é da hidroeletricidade, no caso brasileiro, mas soma-se a energia eólica já com a participação significativa, além de biomassa também. No mundo inteiro, a termoeletricidade predomina em larga escala, com um destaque muito grande para a produção de eletricidade a partir de carvão mineral, que é aquele 43% que está na pizza da esquerda. Enfim, para onde vamos a partir desse estágio? O principal indicador de para onde vai o setor elétrico, do que diz respeito à produção de gases e efeito estufa, é mostrado pelo resultado dos leilões. Aí estão quase todos eles, e eu destaco, ali, para facilitar o entendimento, aquela barra que tem um machuradozinho, aquilo é carvão, vocês veem que nos últimos leilões teve três inserções de usinas a carvão, e aquela parte mais escura, aquela barra mais escura, são usinas feitas para gerar com base em óleo combustível, o óleo diesel, o cinza claro é o gás natural, e as outras tonalidades de azul são fontes renováveis. Esse é o indicador de para onde estamos indo. Um outro indicador é dado a partir do próprio plano decenal, que mostra que, a despeito do que aconteceu nesse último leilão, a projeção é como nessa figura, em que a geração hidráulica continua se expandindo, e há um espaço que já se percebe para um crescimento vertiginoso da geração eólica e solar, agora engateando, mas nos primeiros passos. Só dando números, para a última edição do plano decenal, no período 2013-2023, a geração hidráulica vai subir 36%, incapacidade instalada, a eólica e solar mais de 1.000% e biomassa 40%. Gás natural há um decréscimo previsto ali, desculpa, óleo combustível há um decréscimo, gás natural há um crescimento de 80%. Carvão mineral, ela praticamente não aparece no horizonte, nesse horizonte previsto no plano decenal. Bom, com tudo isso, o que nós estamos assistindo hoje, esse é um retrato das emissões do setor elétrico, fortemente impactadas, o seu aumento fortemente impactado pela realidade que nós temos assistido, principalmente nos últimos anos, de acionamento mais continuado e profundo, intenso, praticamente todo o nosso parque termoelétrico, estão sendo acionadas todas, praticamente todas as nossas usinas termoelétricas, inclusive aquelas que, enfim, por seu desenho, por sua concepção original, haviam sido, digamos, concebidas para serem usadas apenas por pequenos momentos, usinas de baixo custo de instalação, mas de grande custo econômico e ambiental, quando do seu acionamento, que são usinas óleo combustível e óleo diesel. Enfim, isso retrata esse crescimento que teve no último período, mas mesmo assim, mesmo descontando essa curva, tentando fazer uma regressão nessa fase final, a gente veria um aumento da participação, da produção de gás e efeito estufa a partir da geração da geração de energia elétrica. Enfim, nos dois minutos que me faltam, só a reflexão, então, sobre, diante desses quadros, desses dados que, de forma muito sintética, eu apresentei, a reflexão que nós podemos fazer do ponto de vista do setor elétrico. A primeira delas tem a ver com o plano decenal. Na verdade, o plano decenal de energia, ele precisa ser um plano decenal que apresente também elementos que possam ser usados para se planejar as ações de mitigação dos efeitos da mudança climática. Ou seja, é importante que saia da EPE uma definição clara dos critérios que vão balizar as fontes que deverão ser utilizadas no Brasil. Quer dizer, é com base nisso que a sociedade, quer dizer, os empreendedores, etc., poderiam se planejar e prover soluções que sejam eficientes naquela direção. isso contrasta totalmente com a realidade que temos assistido é que a todo ano nós, digamos, o setor, os empreendedores são meio que surpreendidos com o tipo de leilão ou que leilão ou que especificidade de leilão que vai acontecer. Esse é o primeiro ponto. O segundo é sem dúvida nenhuma manter, buscar manter, levar da participação de energia renovável na matriz elétrica. Até, professor Matar, foi bom o senhor ter tocado nesse assunto porque a discussão que é muito presente sobre fazer ou não usinas com reservatórios de acumulação, boa parte dessa resposta é dada não por um interlocutor qualquer, é dada pela realidade dos fatos. Quer dizer, hoje, o potencial hidrelétrico ainda não aproveitado no Brasil, ele está predominantemente em regiões de planície. A área amazônica, a principal parte dele, cerca de 100 mil megawatts do potencial remanescente que o Brasil tem ainda por explorar, está localizado na Amazônia, uma região característicamente plana. Portanto, é muito pouco provável que se consiga fazer ali grandes reservatórios de acumulação de forma social e ambientalmente sustentável. O dado é o seguinte, 12 anos atrás, a nossa capacidade de armazenamento, nossa capacidade, eu vou esgotar em um minuto e meio, um minuto e meio, capacidade de armazenamento era seis meses e meio equivalente do nosso consumo. Hoje é da ordem de quatro meses do nosso consumo e a tendência é decrescer. terceiro aspecto, portanto, é fundamental ter um parque termoelétrico bem planejado para que se assegure inclusive a capacidade, potencializar a capacidade de inserção de fontes intermitentes como a eólica e a solar que está ainda engatinhando. Terceiro aspecto, as contribuições de cada setor da atividade econômica deveriam ser consideradas na definição das metas obrigatórias, principalmente setores com maior potencial de redução de redução de gás a efeito estufa a custos menores deveriam ter metas mais agressivas de redução de gás a efeito estufa. Isso de uma maneira indireta, até mesmo direta, já foi dito pelo doutor Adriano quando ele chamou atenção do resultado espetacular que se conseguiu através da diminuição do desmatamento etc. Seguramente essa é uma ação comparativamente com as outras com o custo mais barato para a sociedade para se conseguir um efeito tão espetacular como conseguiu. Terceiro, o Plano Nacional de Mudanças Climáticas deveria ter como parte dele uma análise ou apresentação dos custos das reduções de emissão de gás a efeito estufa. Por que é importante conhecer os custos? Para que as ações de redução de gás a efeito estufa global do Brasil sejam equilibradas entre setores. O que muitas vezes acontece e o setor elétrico é vítima disso seguramente por ser um setor organizado seguramente mais organizado se não do que a totalidade dos setores aqui da atividade econômica brasileira mas estaria qualquer seleção entre os três mais bem organizados ele é de fácil acesso e é teoricamente de fácil implementação de medidas então ele acaba sendo vitimizado por isso. um número só que por paradoxo nos ajuda a pensar digamos que o Brasil queira fazer redução de gás a efeito estufa a partir do setor elétrico se o Brasil decidisse não ter mais eletricidade zero apaga luz por hipótese absurdo do absurdo ele teria conseguido reduzir 4% do total de gás a efeito estufa no Brasil ou seja o custo infinito para uma sociedade moderna não ter eletricidade você só teria conseguido reduzir como é que se mitiga isso? objetividade os planos tem que conter as análises de custo também para que se faça realmente a melhor escola com base em custo benefício das ações de redução de gás efeito estufa por último planos de adaptação para o setor elétrico precisam ser mais aprofundados e o comentário é só para acabar com o bom humor quer dizer pensando bem do jeito que o setor elétrico tem se tornado eficiente ressalva feita o fato de que a nossa matriz termoelétrica hoje ela não é adequada para o uso que ela está tendo hoje posso falar mais sobre isso mas feita essa ressalva talvez a maneira mais eficiente que o setor elétrico possa ter para reduzir gás e efeito estufa e diminuir o número de carros na frota muito obrigado